Bom, cheguei aqui e conheci essa fazenda em 1987, tinha vindo passar um fim de semana em uma casa vizinha e aqui chegando me deparei com uma ruína, realmente isso aqui era uma ruína. Aí disseram que era a fazenda que foi do Barão de Vassouras. Meu primeiro marido, então, como bom italiano, amante das artes e da história, se encantou por aquela ruína e resolveu comprar. Eu fiquei, obviamente, desesperada de imaginar uma casa de 65 janelas, onde só tinha bichos, buracos e vacas que circulavam por dentro da casa, mas ele não resistiu e comprou a fazenda. E aí, mãos à obra, resolveu fazer a reforma completa, contratou um arquiteto muito bom, o Eloy de Mello, e começou o trabalho de restauração que durou quatro anos. Em 1991, nós, no Natal, nós inauguramos a fazenda. Eu, como não podia mexer com obra, não gostava de obra, fazendo o garimpo de tudo aquilo que a gente hoje tem aqui dentro de casa. Então, hoje vocês estão visitando uma casa que foi do século XIX, mais ou menos adequada, você não consegue objetos todos de época, e, porém, com muito respeito à arquitetura da época, que foi uma preocupação do Eloy de Mello, que era o nosso arquiteto. Passados quatro anos de obra, começamos a desfrutar dessa propriedade, e hoje, a pedido de instituições, nós resolvemos abrir as portas para compartilhar com a sociedade um pouquinho da nossa história do Brasil, que a gente conseguiu preservar até hoje. Para se visitar a fazenda, o que é que é preciso? A fazenda é aberta à visitação, desde que a gente tenha um pré-agendamento, por telefone, ou por e-mails, ou por contato, e as pessoas se identifiquem, e nós mantemos, então, uma visita de caráter histórico-cultural, que é muito agradável, e ao final da visita, neste salão aqui, que nós chamamos de século XXI, nós servimos para arrematar um lanche em cortesia. Estamos contando a história do barão, mostrando toda a parte inicial da fazenda, a parte de arquitetura, o terreiro de café, as comunhas, essa parte produtiva, e, finalmente, chegamos ao interior da sede, contando curiosidades, detalhes, coisas que nós sabemos um pouquinho da história do nosso Brasil. Afinal de contas, a gente está fazendo esse trabalho, não só para nós, por prazer pessoal, mas para atender também a sociedade e a cultura do nosso Estado. Muito obrigado. De nada.